Vamos ver se sua cor foi boa ou ruim pra mim viver ou morrer. Helicóptero... Vou meter tiro nesse filho da puta. Ah, velho, conseguiu matar o helicóptero. Vou meter tiro nesse filho da puta. Eu não vou meter tiro nesse filho da puta. Você tem que salvar pra passar a página lá. Fazer uma que mentira, como é que o cara encostou ali, só?